E a abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff teve repercussão no meio jurídico. Juristas apontaram que não há base legal a impedir o afastamento da presidenta por repasses entre o governo e bancos públicos para pagar programas sociais. Para o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, a gestão das contas do governo na presidência de Dilma Rousseff não caracteriza crime de responsabilidade. Eu acho que vai haver muita dificuldade para enquadrar a presidenta da República, porque quando da elaboração da lei do artigo 85 da Constituição, tipificador dos crimes de responsabilidade, não havia lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é apenas de 2001. Pedalada fiscal não está prevista no artigo 85 da Constituição. Dalmo Dallari, membro da Comissão Internacional de Juristas, vinculada à Organização das Nações Unidas, a ONU, diz que não há justificativa para a suspensão do mandato. É um jogo contábil. É a transferência de fundos públicos, fundos federais, de um órgão para outro. E ninguém disse, nem ousou dizer, que isso foi usado para que a presidente Dilma obtivesse alguma vantagem pessoal ou desse dinheiro público irregularmente para algum amigo, um partido ou algum grupo. Quer dizer, na verdade, é um jogo contábil. E todos os governos anteriores fizeram exatamente a mesma coisa. O dinheiro sempre permanece no patrimônio público. É um jogo contábil. E, exatamente por isso, não é previsto como crime esse ato, essa prática não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas, nem na Constituição, nem na Lei 1079, para a configuração de um crime de responsabilidade. Então, basta isso. Não há fundamento jurídico para a proposta de impeachment. Para o professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de São Paulo, Pedro Serrano, o crime seria o governo não pagar os benefícios sociais à população. Entre cumprir uma norma formal orçamentária e pagar um benefício social, a presidente é obrigada a pagar o benefício social. Porque a nossa Constituição tem uma plena em princípios e normas que determinam isso. Normas que determinam a solidariedade social, o combate às diferenças sociais, o combate à miséria. Isso é determinado como objetivo da República. Marcelo Lavener era presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, quando a organização entregou ao Congresso Nacional o pedido que resultou no impedimento do ex-presidente Fernando Collor de Melo. Lavener explica que as justificativas para o impedimento de Collor eram diferentes das que constam no pedido contra a presidenta Dilma Rousseff. Constituir um quadro em que se conclui que o presidente da República perdeu a compostura, perdeu o decoro do cargo, perdeu a respeitabilidade do cargo por atos que ele praticou. Ora, nada disso, absolutamente nada disso é acusado à presidenta Dilma. Não tem quem atribua a presidenta Dilma, ninguém, nem os seus mais ferozes inimigos, um ato de improbidade, de aproveitamento de dinheiro, de receber propina, de receber na sua conta pessoal dinheiro oriundo da corrupção. Pelo regimento da Câmara dos Deputados, após a leitura no plenário do pedido de impedimento, é criada uma comissão especial composta por 66 deputados, com representação de todos os partidos e blocos da Casa. A comissão vai analisar se o pedido deve prosseguir e receber a defesa da presidenta, que deve ser entregue em até 10 sessões após a notificação. O parecer da comissão vai ser levado ao plenário da Casa. Para o jurista Pedro Serrano, um eventual afastamento da presidenta traria consequências internacionais para o Brasil. Se é até expulso dessas entidades internacionais, caso interrompamos de forma golpista o ciclo democrático, que caso o impeachment seja aprovado, vai ocorrer. Mas eu creio que ele vai ser aprovado. A oposição, os partidos de oposição, as pessoas que estão apoiando esse movimento, estão manipulando, estão fazendo uma manobra aparentemente ilegal, aparentemente constitucional, mas que na verdade, eu já declarei isso anteriormente, é um golpe institucional que está sendo praticado sob o palio, sob a proteção de um aparente procedimento dentro da Constituição.